Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui, com mais uma delícia pós-punk. Na verdade, aqui é uma mistura de pós-punk com gótico. Parece... Tem hora, né? Como se os Smiths tivessem encontrado Sisters of Mercy. Como se estivessem, sei lá, mediados pelo The Cure, fase Boys Don't Drive, não sei. Mas não tô falando que seja cópia de nada disso. É só pra meio que descrever as praias em que o Sculpture Club... Em seu terceiro álbum... Né? Cujo título é... Unônimo. Parece Smiths. É por isso que eu falo, gente. Parece que o Smiths cruzou com Sisters of Mercy. Ou, na verdade, aqui parece mais Cure. Sei lá. É porque é uma coisa anos 80. Indie Pó. Eu amo. O Sculpture Club... Originalmente é de Salt Lake City. Mas aí eles se mudaram pra Dallas. Estão lá no Texas. É assim, ó. Quem fundou esse grupo é o baixista do Choir Boy. Já trouxe o Choir Boy aqui há alguns anos. Choir Boy... Tem uma linguagem mais synth-pop, vamos dizer assim. Aqui... Aqui... Aqui tem uma linguagem mais pós-punk gótica, né? Gospunk. Gót-punk. Mas enfim... Tá vendo o vocal? O vocal é meio... Andrew Eldridge. Gente, escuta no Spotify, mas tem no Bandcamp, né? Bandcamp é legal porque dá pra ouvir várias vezes lá. Se você não tem serviço de streaming... Antes de precisar baixar os arquivos, né? O que significa comprar o álbum. O que eu acho legal é porque, assim... É um som energético dançante. Se você não tem serviço de streaming... E faz o gos... Tem uma canção lá... Do... Sisters of Mercy... Que o Andrew Eldridge canta... Esse aqui é só... O álbum lá de 85. Isso aqui é If I Was a Ghost... Se Eu Fosse Um Fantasma. É uma delícia. Tchau.